E os principais países da Europa iniciam a vacinação contra a covid-19 neste domingo. Os profissionais de saúde e idosos terão prioridade. Até agora, ao menos 12 países já começaram a imunizar suas populações contra a covid-19. Nossa equipe conversou com dois médicos brasileiros que foram imunizados. Foi dada a largada na imunização contra o novo coronavírus nos Estados Unidos. No dia 11 de dezembro, a agência reguladora FDA, Food and Drug Administration, aprovou o uso emergencial da vacina da farmacêutica americana Pfizer, em parceria com a alemã BioNTech. O imunizante apresentou 95% de eficácia na prevenção da covid-19 na última fase de testes. Dois dias após a aprovação, as doses já começaram a ser distribuídas para 145 locais do país, segundo o general do exército americano Gustav Perna. Embora os esforços para a distribuição estejam coordenados, são os estados que batem o martelo sobre quem receberá as primeiras vacinas. Na Louisiana, tiveram prioridade os profissionais da saúde que trabalham em hospitais, na linha de frente do combate à pandemia. O cirurgião brasileiro Celso Palmieri Jr., professor associado da Universidade Estadual da Louisiana, foi um dos primeiros a receber o imunizante. Na verdade, eu recebi uma mensagem do meu chefe no dia anterior, na segunda-feira, que, vamos dizer assim, eu estaria escalado para o primeiro time, mas que era voluntário. Ele não falou que eu tinha aqui, era voluntário. E, é claro, causa aquela apreensão. E o que eu fiz, na verdade, eu conversei com um amigo meu dentro da universidade, que ele está trabalhando com pesquisa da vacinação, do Covid. E a gente conversou por uns 5, 10 minutos e ele me deixou bastante tranquilo. Ao longo da semana, a equipe médica da universidade recebeu a vacina, ordenada com base no nível de exposição aos pacientes. Dia 5 de janeiro, está agendada a segunda dose. Anualmente, a gente é vacinado contra a flu, né? E, na minha opinião, foi exatamente igual ao da flu. No momento da aplicação, não senti nenhuma dor, o mínimo. Existem aqueles possíveis efeitos colaterais, que pode ser febre, cansaço, dor muscular. E eu praticamente não tive nada. No Reino Unido, o cardiologista brasileiro Ricardo Petraco, professora da Imperial College de Londres, disse que também não sentiu fortes efeitos colaterais após ter sido vacinado. Somente um pouco de dor no local da aplicação. Eu vacinei ontem em torno de 40 pessoas. Não existiu nenhum efeito colateral grave, ninguém reclamou de nada. E o clima, obviamente, é de muita alegria e satisfação de poder estar ajudando um ao outro. Então, a resposta da comunidade hospitalar é muito boa. Está todo mundo feliz e disposto a fazer parte desse processo. E, do ponto de vista de tranquilizar a população em geral, a respeito de efeitos colaterais possíveis dessa vacina, não existe nada muito diferente de outras vacinas da gripe que eu tomo todo ano. E, até agora, não tem nenhum efeito colateral significativo. O Reino Unido foi o primeiro país a começar a imunização no dia 8 de dezembro com a vacina da Pfizer-BioNTech. Até agora, cerca de 500 mil pessoas receberam o imunizante, que representa 0,74% de uma população de aproximadamente 68 milhões. O Reino Unido pretende vacinar até a Páscoa, em abril, grande parte dos mais vulneráveis, incluindo 12 milhões de pessoas com mais de 65 anos. Nos Estados Unidos, a expectativa é que, até março, pelo menos 100 milhões de pessoas sejam imunizadas.